Tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme O Menino Que Matou Meus Pais. Manipulação e obsessão dão um tom dessa versão onde Suzane culpa o namorado e o cunhado dizendo que eles fizeram a cabeça dela para chegar ao ato. Apesar dela aparecer desequilibrada e calculista em ambas as histórias. Mas antes, quero pedir por favor para você deixar o seu like ou dislike, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vamos ao vídeo. O filme apresenta o ponto de vista, ou melhor, a versão de Suzane von Richthofen sobre os acontecimentos que levaram à morte de seus pais, se baseando nos depoimentos dos envolvidos num dos casos de assassinato mais chocantes do Brasil. A narrativa da sedutora, fria, manipuladora, cúmplice e mandante do assassinato, mas não a assassina em si, é a versão usada pelo advogado onde ela fala que os pais eram ótimos, ou seja, ela não teria motivos para matá-los. O ar infantil e o uso de pantufas e camisetas de personagens infantis, como Minnie e Pernalonga, foi ideia do advogado para ela parecer uma criança indefesa que foi usada pelo namorado que queria viver do dinheiro dela. E deu certo, tanto que Suzane só não foi inocentada e saiu livre por um voto de diferença. Foram quatro votos a três. O Menino que Matou Meus Pais é quase um romance destrutivo e repleto de manipulação por parte do executor do crime, Daniel Cravinhos, tanto que a parte masculina do júri ficou do lado dela. E mesclando pouquíssimas cenas do tribunal com a história. O problema dessa narrativa é que a situação não causa quase nenhuma reflexão sobre a real culpa. Aqueles abusos realmente aconteceram? Se realmente aconteceram, eles poderiam servir como motivação para tal ato? A obra não mostra o que é verdade e nem o que é mentira de fato. Por exemplo, tudo aparentemente deu início após os pais de Suzane interferirem na relação do casal e como eles estão muito apaixonados, eles não aceitam. E é a partir daí que começam a planejar a morte dos pais, para se libertarem e poderem ficar juntos. Porém, depois ela passou a dizer que foi por motivos financeiros, mas não sem antes se apresentar como a moça indefesa que caiu na lábia de um sedutor que a corrompeu. Não posso deixar de elogiar e destacar a brilhante atuação da atriz Carla Dias, que foi não só a escolha perfeita, mas óbvia para o papel. Com seus 30 anos, a atriz tem tamanho, rosto e jeitinho de menininha, o que caiu como uma luva na personagem, que é retratada aqui dos seus 15, 16 anos aos 18 anos de idade. Famosa por interpretar a muçulmana Hadija na novela O Clone, de 2001, a garotinha cresceu, virou um mulherão e fez parte do imaginário de muitos homens com um ensaio sensual para a revista VIP em 2011. Várias novelas e séries depois, ela entrou para a 21ª temporada do Big Brother Brasil, da Rede Globo. Como se já não bastasse ser linda e perfeitinha, Dias é dona de um dos pezinhos mais lindos do Brasil, e que já apareceram no BBB. Mas, se Suzana é pintada por todos como uma pessoa que não demonstra sentimentos ou emoções, e só pensa nela mesmo, como ela se apaixonou? Houve algum outro namorado antes, ou Daniel foi o primeiro? Como que a relação entre eles durou mais de 3 anos? E se ela o amava tanto, por que terminou com ele no julgamento? O fato dela namorar com mulheres poderosas na prisão para conseguir o que quer, é uma prova de que ela é e sabe manipular as pessoas ao seu redor muito bem. E mais uma vez, sentimos falta das versões de Christian Cravinhos, irmão de Daniel, e de Andreas, irmão de Suzane, provando que a versão deles faria diferença. O depoimento do Andreas, por exemplo, desmentiu ambas as versões, até porque, nesses dois filmes, Suzane sofre demais, ou é nas mãos dos pais, ou do namorado. Seria interessante descobrirmos, que o Andreas iniciou o seu vício em drogas, nas mãos da irmã e do cunhado, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. E que ele só permaneceu vivo, porque ele era a garantia do recebimento da herança, de 11 milhões de reais. Tudo o que foi mostrado em ambos os filmes, a gente já sabia. Na época do crime, em 2002, eu tinha 17 anos. Na época do julgamento, em 2006, eu tinha 21. Quem presenciou o desenrolar do caso na época, vai ficar incomodado com algumas decisões. Mas, para quem está conhecendo o caso agora, é uma ótima indicação de true crime. A história pós julgamento, na prisão, é muito mais rica e interessante. Por exemplo, Suzane teve visões de assombrações, ela viu o fantasma da mãe quando esteve na solitária, ela entrou na cadeia como luterana, na penitenciária de Rio Claro, ela se tornou uma católica fervorosa de rezar o terço, por isso a cena dela no julgamento segurando um terço, depois conheceu uma presa espírita, e flertou com o espiritismo para entender o que aconteceu com os pais. Depois se tornou evangélica e hoje ela sobe em púlpitos e prega sobre o perdão. A mesma garota que deixou o irmão numa lan house que abriu a porta para o namorado e para o cunhado entrarem e matarem seus pais enquanto eles estavam dormindo. Depois foi no motel, enterrou os pais no dia seguinte e fez uma festa de aniversário logo em seguida e só depois confessou. É disso que é feito o evangelismo do Brasil. A igreja é frequentada por assassinos e regida por pastores que são ex-presidiários que se converteram. Hoje, Suzane está na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, que é uma prisão para celebridades midiáticas. É casada com o irmão de uma companheira de cela em união estável e quer ser mãe. Ela tem direito no ano a cinco saídinhas com duração de sete dias cada, ao contrário de Daniel, que já está livre e casado. A justiça concluiu que ela não se demonstra arrependida do que ela fez e que ela é suscetiva ao ambiente em que ela está, o que não deixa claro se ela é ou não um perigo para a sociedade. A pergunta que fica ao final é como que dois filmes, que juntos somam pouco mais de 160 minutos, deixou de fora tanta informação interessante? Não podiam colocar em forma de texto ao final como informação adicional para o público? Também senti falta de imagens comparando os personagens com os reais envolvidos, que, diga-se de passagem, ficaram idênticas. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 4 de 10. Vale pela curiosidade ou simplesmente para ver Carla Dias nua em algumas cenas, mesmo que seja só por alguns segundos. E é isso, meus caros grupos. Se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultralike. Se não, deslike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.